Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC1120. Hoje é 3 de setembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais. Rio LUC Nacional Federal Instantânea. As melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade. Aqui você faz todas as modalidades. Milhar, centena, terno de dezena, grupo e muito mais. Tudo isso no conforto de sua casa. Acesse pelo aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. Tchau. 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 Tchau.